Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar Impulsão de linda mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Muito obrigado Música Sábado na balada A galera começou a dançar Música 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 Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Música 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 Ai, se eu te pego Música 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 Música